Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Glei Fagondes, hoje é dia 16 de março de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria, gente. A coisa tá ficando feia na CPMI das fake news. E olha que esse castelo de cartas pode desabar logo logo. Bom, galerinha, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente ser um colaborador? Na descrição do vídeo tem conta bancária pra aqueles que quiserem e puderem ajudar, tá certo? Agradeço muito o carinho daquelas pessoas que estão ajudando a gente. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Bom, galera, vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, aperce as notificações e olha só. Edson Salomão pede instauração de inquérito contra o presidente da CPMI das fake news. Edson Salomão, presidente do movimento conservador, O senador pediu hoje, 16 do 3, pela manhã, instauração de inquérito contra o presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, por suposto crime de desobediência, abuso de autoridade, fraude processual e obtenção ilícita de provas. Rapaz, eu achava que a CPMI das fake news era pra corrigir crime, mas pelo jeito é pra cometer crime. Segundo matéria do jornal O Globo, a advocacia do Senado, a mando do senador deu continuidade a pedidos de informações junto às redes sociais, Twitter e Facebook, com base em requerimentos aprovados pela CPMI. No pedido de investigação, Edson Salomão requer a apuração das condutas para saber se algum desses pedidos tem como objeto o requerimento N297, que está suspenso por decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Em declaração, o presidente do movimento conservador disse que, se comprovada a suspeita, considera o ato bastante grave. Olha só o que ele diz. Estou respondendo a um inquérito sigiloso no STF, do qual nem sei do que estou sendo investigado. Acho que é porque fiz memes e critiquei o STF. Agora, um senador, ao que tudo indica, desobedece uma ordem expressa e nada vai acontecer? Não somos todos iguais? Perguntado sobre o que acha que deve ser feito, Salomão foi sucinto. Só espero que investigue com o mesmo rigor que fazem com os outros cidadãos. E se comprovado que o senador cometeu algum crime, que seja punido conforme a lei e pague. E aí, finaliza aqui a matéria. Gente, vejam só. Essa CPMI das fake news, na verdade, a gente sabe o propósito dela. Inclusive, agora, eu trouxe outro dia a vocês uma matéria falando que ela seria o presidente, Ângelo Coronel, que por um acaso já é investigado por 500 mil reais, que entrou aí numa empresa de comunicação. Comunicação, fake news, notícias, informação, né? Quer dizer, um cara investigado na área de comunicação que envolve fake news, que envolve a área da fake news, é o presidente da CPMI das fake news. Ou seja, é uma maravilha. É a mesma coisa de você pegar um bandido, ladrão de banco, daí falar assim, ó, você vai investigar aqui o caso do roubo do Banco Central, pronto, acabou. É a mesma coisa. Então, enfim, nós já percebemos para que funciona a CPMI das fake news. só perseguem os bolsonaristas, apresenta fake news como prova contra fake news, apresentam dados que até agora só são sem provas circunstanciais, como os da Peppa Pig, da Joyce, que diz que tinha um mundaréu de coisa, e apareceu com uns negocinhos feitos lá no PowerPoint, coisa que eu faço aqui em casa, brincando. Até minha sobrinha de 11 anos faz, né? Aquilo ali, no PowerPoint. E essas são elas as provas dela. O Frotinha apareceu com uma fake news para atacar as fake news do presidente. Quer dizer, cara, é inacreditável. Mas, enfim, voltando ao que eu ia dizer agora há pouco. Vocês sabem que eu trouxe essa matéria ali agora, esses dias, falando sobre a CPMI das fake news, que ela encerrava agora em abril. E aí o presidente, que já é investigado também, da CPMI, pegou e solicitou ao Columbre autorização, permissão, para estender mais ela até outubro. Com o propósito de fazer aí uma censura nas eleições. A verdade é essa, gente. E aí o Alcolumbre já demonstrou, já disse que não, vamos sim, vamos deixar ela ir mais adiante, vamos permitir sim. A questão é que isso vai ser votado para que ela siga adiante. Deus ajude que a votação diga que não. Mas, pela lógica, Alcolumbre já deveria ter dito que não, não vai prosseguir. Sabe por quê, gente? Porque essa CPMI das fake news é um ataque à democracia brasileira. Ó, exemplos claros aqui. Nós tivemos as tentativas de acusar os integrantes do governo Bolsonaro. A última, agora, foi de acusar Bolsonaro de ter disparado fake news. Tava todo mundo pronto para condenar ele, bater o martelo, jogar ele na cadeia e jogar a chave de fora por conta da, 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 das, da, das, dos disparos em massa. De repente, você descobre que é o PT quem fez o disparo em massa. Mais de um milhão de disparos, 80 mil reais gasto. O próprio Rui Costa, é Rui Costa, não, é, é, Rui Falcão, acho que é Rui Falcão, né? Rui Falcão, se me falha a memória, né, fez disparos em massa. O cara tá lá investigando o disparo em massa e ele mesmo fez. Depois ele apresentou lá, não, porque é, é legal, quer dizer, engraçado, né, quando era o Bolsonaro era, era ilegal. Quando descobriu o que eles fizeram, aí não, agora é legal. Então a gente já fica vendo claramente qual é o objetivo. E a tentativa dessa CPMI para as eleições, que a ideia é essa, é pegar essa CPMI, levar adiante com o objetivo de criar um tal de diz que fake news pra ligarem pra lá, pra falar, ó, tão fazendo aqui, tem um vídeo do candidato fulano de tal, isso aqui é fake news. A pergunta é, gente, quem vai determinar o que é verdade ou fake news? Eles? Isso aqui vai ser uma caça às bruxas, uma inquisição das fake news em plena era moderna. contra a direita. Agora, contra a direita. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. O que nós vamos ver candidatos de direita sendo perseguidos por postar vídeos, por qualquer coisa, não está escrito. Eles vão usar isso aqui pra amordaçar os candidatos que a população vai procurar votar. Eles vão priorizar essa caça em cima dessas pessoas. Não tenham a menor dúvida. Como é que você pega o maior evento democrático de um país e coloca um controle sobre ele? Isso é uma censura. Isto é uma censura. O que eles estão fazendo? É inacreditável o que essa turma está aprontando. E agora nós vemos aqui denúncias que dão conta que estão aprontando. Estão aprontando na CPMI das fake news e o próprio presidente da casa obtendo provas ilícitas. Ou seja, é complicado. Deixa eu voltar aqui no começo. Deixa eu ver aqui pra gente ver quais são os crimes que estão em jogo aqui. Ó, deixa eu ver quantos são esses pequenininhos senadores ó, por suposto crime de desobediência desobediência por quê? Porque tem um 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 requerimento que foi suspenso. E se for provado que ele usou esse requerimento mesmo estando suspenso é desobediência. abuso de autoridade fraude processual e obtenção ilícita de provas são crimes graves gente como é que se isso aqui for comprovado a CPMI já não tem credibilidade como vai ter credibilidade numa numa coisa que está cometendo crime que está se utilizando de atos criminosos para punir alguém vai ficar provado de fato aquilo que a gente já sabe que essa turma usa da CPMI e da fake news com um único objetivo atacar a direita não tem você não vê ninguém da esquerda nós estamos vendo Folha de São Paulo Estadão um monte de Vera Magalhães aí publicando um monte de porcaria de fake news um monte de mentira quantos desses vocês viram sentados ali? A Globo quantos vocês viram ali sentados? Ninguém gente ninguém quem é que a gente vê ali funcionários que fazem parte da área de comunicação do governo ali você vê sentado pessoas ligadas ao governo aliados do presidente é quem você vê sentado ali para ser interrogado a coisa desandou quando deram tiro no pé e quando chamaram lá o Hans River que a coisa virou de ponta cabeça deu nó danado acharam que ia ter uma coisa e expuseram toda a pilantragem e aí abafaram o caso voltaram-se para a questão do furo da Patrícia da reportagem lá da questão que ele disse lá que tinha sido assediado quer dizer você vê que interessante como são as coisas se fosse a Patrícia que dissesse que o Hans River tinha assediado ela eles não iam querer saber nem pensar duas vezes já iam condenar o cara na lata já iam condenar o cara na lata agora como ele foi assediado não aí ele é mentiroso ele é isso ele é aquilo ele é aquilo outro enfim é a inversão de valores é é é é o desatino proporcional das coisas e aí a gente vai cada vez mais tendo toda a certeza que essa CPM das fake news não tem outra razão não tem outro objetivo a não ser perseguir o governo Bolsonaro e aí querem estender isso para as eleições vai ser um absurdo gente canal Brasil Notícias estou indo qualquer coisa não sei se eu ainda volto hoje mas se tiver alguma coisa é impossível que eu volte de qualquer maneira se eu não voltar um abraço para vocês até amanhã se Deus quiser beleza vamos torcer para um Brasil melhor daqui para frente